Fala povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Nelson e está começando a semana em dois minutos. Está lembrado do Hell Raid? É aquele hack and slash em primeira pessoa que a Tecla ainda anunciou em 2013. Parecia bem bom, mas sabe-se lá o motivo? Cancelaram o jogo. O anúncio foi feito na página do Facebook dos caras. Sabe quem está voltando? Need for Speed. A Electronic Arts revelou essa semana que o novo jogo da franquia sai no final de 2015 para PC, Play 4 e Xbox One. E será um reboot da série. Do pouco que foi informado, dá para imaginar que teremos uma pegada do Underground de volta. A produção está a cargo da Ghost Games, que foi a mesma responsável por Need for Speed Rivals. Está lembrado aqui no Joga aí mesmo, quando a gente informou que a BBC está criando um documentário para contar os bastidores da Rockstar? Então, deu treta. A Rockstar está processando a BBC para impedir o lançamento do filme. Heroes of the Storm, da Blizzard, entrou em fase beta aberta para o público. Então, se você quiser se inscrever, é facinho. É só acessar o link que está aqui na tela e esperar chegar a sua chave de acesso. Está lembrando que o jogo vai ser lançado oficialmente em junho. Take Two mostrou essa semana o seu relatório do ano fiscal, que terminou em março de 2015. Você quer saber se a empresa está indo bem? Então se liga. O WWE 2015 vendeu mais de 3 milhões de cópias. O NBA 2K15, mais de 7 milhões. A franquia Borderlands passou de 25 milhões. E se liga agora, hein? GTA V, sem contar a recém-lançada versão de PC, já vendeu mais de 52 milhões de cópias. O que você está vendo aí na tela é o teaser do novo Fórmula 1 da Codemasters. O jogo está previsto para PC, Play 4 e Xbox One para 24 de julho. Agora em maio, a Microsoft vai colocar no mercado brasileiro, e exclusivamente no mercado brasileiro, um novo Xbox 360, que vai acompanhado com dois joysticks. O preço sugerido desse novo bundle é de R$ 999. E para comemorar os 35 anos do Pac-Man, a Nanko anunciou um novo jogo, de mobile. Quem está cuidando da produção é a Ripter Whale, e o jogo se chama Pac-Man 256. É uma referência ao labirinto de número 256 do jogo original, que dava um bug na partida. Como você nota pelo vídeo, a visão é isométrica. O jogo está previsto para o segundo semestre e será um free to play. Então aproveita, deixa o seu joinha aí para a gente, compartilha o vídeo, e a gente se vê na próxima. Beleza? Tchau. Tchau.